E aí, Brasil? Não sei se vocês perceberam na mudança do cenário, já que, né, vou falar sobre o México, sobre a Playa del Carmen, sou meio mexicana já, a gente mudou um pouco o cenário pra ficar no clima já. Hoje eu vou falar de um intercâmbio que eu fiz em 2012, em Playa del Carmen, pra aprender espanhol. Já faz muito tempo, na época, o México até pedia visto pra brasileiro. Bastante coisa já mudou, e eu fui sem saber nada da cidade, eu não sabia nada do México, eu fui com a cara e coragem, porque uma vez eu vi num blog uma pessoa falando que tinha ido pra Playa del Carmen, tinha várias fotos, e eu me apaixonei pela cidade sem conhecer. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito maravilhada com tudo. Era o terceiro país que eu conhecia, assim, na vida, e eu não tinha viajado bastante, eu não sabia muitos idiomas, eu só sabia português e inglês, e eu tava muito animada pra aprender o espanhol. Outro vídeo eu vou falar pra vocês que eu não aprendi muito espanhol nessa viagem, não, mas eu fiz vários amigos, e por isso esse intercâmbio valeu muito a pena. Eu achava que eu era uma pessoa que não tinha muitas habilidades sociais, sabe? Que eu era muito estranha, eu era antissocial. Toda vez que eu tentava aqui no Brasil falar com as pessoas, tipo, tentar ser um pouco mais social, as pessoas falavam, nossa, você tá muito falante, que estranho. E eu ficava constrangida e não queria mais ser simpática. Mas chegando lá, em Playa del Carmen, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, então eu era super simpática, falava bastante, e as pessoas achavam que eu era super extrovertida. Inclusive isso aconteceu em Granada também. E foi um momento que eu me reinventei, sabe? Me sentia livre, leve e solta, uma nova pessoa, tinha acabado de terminar um namoro, que não foi culpa do meu ex, a gente só entrou no consenso que a gente tinha que terminar. Eu queria ir sozinha pro Playa del Carmen, porque eu queria aprender espanhol de verdade. E foi um momento que eu me senti muito bem comigo mesma. Eu acho que esses são os motivos que eu amo o México também. Não só por ter conhecido na época do Texas, não só porque é um país maravilhoso, mas também porque foi um momento muito importante pra minha vida, que eu conheci pessoas muito legais e que eu tava me redescobrindo também. Logo quando eu cheguei eu fiz um amigo que era um brasileiro. Depois de duas semanas chegaram mais pessoas, mais brasileiros e também europeus. No começo eu fazia aula sozinha porque não tinha ninguém, era época do Natal, mas em janeiro chegou muita gente. Eles dividiram a classe em dois. Pessoas da Europa, que eram pessoas que não tinham o idioma parecido com o português. Que eram pessoas da Holanda, pessoas da República Tcheca, Alemanha, de vários outros lugares da Europa. E um grupo só de brasileiros, que eram pessoas que falavam espanhol mais ou menos, já tinham tido contato em outros lugares. Tinha algumas pessoas que já tinham feito, por exemplo, intercâmbio na Argentina. Eu nunca tinha feito em lugar nenhum, mas eu tinha feito as primeiras semanas de aula no básico. E também tinha pessoas que nunca tinham tido aula de espanhol. E como era muito parecido o português com o espanhol, a gente tava no grupo intermediário. Porque também não fazia sentido. O grupo básico era muito básico. As pessoas estavam aprendendo de verdade os verbos comer, beber, essas coisas, que pra gente é bem mais fácil, né? Esse grupo era bem misturado, assim, não só de nacionalidade, mas também de idade. Eu era a pessoa mais nova do grupo inteiro, eu e mais um brasileiro. Ele também tinha a mesma idade que eu, mais ou menos. E tinha vários casais que foram juntos, grupo de amigos que foram juntos, mas eu tinha ido sozinha e algumas meninas também. A gente fez um grupo, se juntou, todas as solteiras. E eram as pessoas que a gente sempre saía, assim, que topavam tudo. Normalmente a gente saía com esse grupão, assim, em todas as salas. Os europeus e os brasileiros, a gente saía junto. A escola organizava várias viagens, por exemplo, a gente foi até Tulum, foi no parque, fez vários cenotes, várias praias diferentes lá perto. Mas isso era uma vez por semana, só. E nos outros dias a gente tinha que organizar a gente mesmo. E normalmente era sempre eu e essas quatro meninas. Porque o resto queria fazer programa de casal, ou então queria descansar. Enquanto eu e elas realmente era o grupo topa tudo, que fazia todos os dias alguma coisa. E não só pela tarde, a gente também saía pela noite. Lá em Playa da Carmen é muito comum ter balada. Todas as baladas que tem em Cancún também tem em Playa da Carmen. E normalmente é de graça, principalmente em baixa temporada, que era o caso que a gente estava lá. A gente estava entre dezembro e janeiro, que é inverno no México, então é baixa temporada. Essas pessoas eu tenho contato até hoje, e algumas delas eu levei pra vida mesmo. Quando eu voltei pra São Paulo, depois desse intercâmbio, a gente saía em São Paulo. Uma delas até foi morar comigo, enquanto a Camila estava em algum outro intercâmbio, que agora eu não lembro qual era, eu acho que foi na Europa. Ela foi morar comigo um tempo lá. E teve alguns que eu falei, semana passada mesmo. A gente ainda mantém contato pelas redes sociais, a gente já não se vê faz muito tempo, mas mantém o contato, são meus amigos ainda. Mas hoje eu não vou falar sobre amigos não, quero falar de Deite Errado, que eu sei que vocês adoram. E foi um dos primeiros Deites Errados que eu tive com gringo na vida, gente. Nessa época eu não conhecia muito gringo ainda, e essa cidade era perfeita pra conhecer gringo de todos os países possíveis. E a pessoa que eu mais me envolvi era da Alemanha. Era um cara mais velho que me impressionou muito, porque ele já tinha viajado bastante, ele conhecia outros idiomas, ele contava as histórias dele, eu ficava impressionada, assim. Na verdade, a maioria das pessoas lá já tinham viajado bastante. Minha amiga já tinha feito intercâmbio na África do Sul, a outra tinha ido pra não sei de onde. Todo mundo já tinha feito vários intercâmbios e eu tava, sério, impressionada com essa história, como as pessoas se sentiam, como eles eram tão maduros. Tipo de pessoa que eu não conhecia muito no meu círculo de amizades. Também tinha amigos que tinham feito intercâmbio aqui, mas não tanto quanto eles. E eu fiquei chocada, eu fiquei muito animada de conhecer essas pessoas. E acho que foi uma das coisas que me atraiu nesse cara. Não porque eu me apaixonei e falei, gente, é o amor da minha vida. Mas eu me atraía muito com as histórias dele e por ele estar em outro país, no México, tão longe da Europa. Aprendendo espanhol, achei isso maravilhoso. Sem saber, sem considerar que era o que eu tava fazendo também, mas eu era muito mais nova que eles, né. Nas primeiras semanas, eu e ele, a gente tava juntos o tempo todo. Mas não era nada sério, né. Eu não deixava de pegar ninguém na festa porque eu tava com esse alemão. E ele também tem certeza que não ia deixar de pegar ninguém por causa de mim. Só que ele não ia pra festas. Ele era desse tipo de pessoa super minimalista, que não gostava de pagar muito em restaurante, que não gostava de fazer compras. Era uma das coisas que eu fazia muito com minhas amigas. E ele era uma pessoa mais tranquila, que não gostava de festa também, não gostava de pagar balada, por exemplo. E normalmente eles achavam só mulher de graça, não homem de graça. Então, ele falava, eu não vou em balada, eu prefiro descansar. E no dia seguinte, aproveitar a natureza que eu não tenho na Alemanha, como eu tenho no México. Então, aproveitar o meu tempo aqui, não quero ficar de ressaca. Aí agora eu entendo ele perfeitamente, sabe. Porque essa idade que ele tinha, acho que era 26 anos, que é a idade que eu tenho agora. Meu Deus do céu, a ressaca ninguém aguenta. Eu também acho que ia ficar dormindo em casa e não ia ter aproveitado as baladas se eu fosse ele. Mas todos os dias a gente tava junto, então, mesmo que não era nada sério, a gente tava juntos todos os dias. Até que chegou uma menina da República Tcheca. Logo no começo, eu já vi que ela tinha se aproximado muito dele, mas eu achava que era mais uma coisa de, ai, todo mundo é Europa, então eles vão ficar juntos. Ela se sente mais confortável com ele e tal. E não quer falar com a gente, porque a gente tá no grupinho, as quatro brasileiras que falam português e tal. Acho que é por isso. O problema é isso. Por isso que ela não se aproxima tanto da gente. Mas depois, logo percebi que ela estava na maldade. Não queria pegar o cara. Mesmo ela vendo que a gente tava meio de casal todos os dias. A gente foi na praia no primeiro dia que ela chegou, a primeira semana. Agora não lembro se foi o primeiro dia ou a primeira semana. Eu acho que foi o primeiro dia, literalmente. Agora tá deixando com mais raiva esse vídeo. Ele... é brincadeira, gente, não tô com raiva. No primeiro dia que ela chegou, eu falei, nossa, que menina linda, maravilhosa. Ela era perfeita, gente. Parecia uma Barbie, assim. Linda, maravilhosa mesmo. E ela também era mais velha. Acho que ela tinha 26, também 28 na época, não lembro agora. E eu vi ela falando com ele se ele tinha planos pra almoçar e tal. Ele falou que não tinha planos, mas que eles podiam almoçar juntos. E depois ele falou pra gente que não queria ir só com ela, que queria ir todo mundo. Afinal, a gente já tinha nossos planos pra almoçar todos os dias. Na verdade, não planos. Mas a gente sempre almoçava juntos, mas a gente não tinha planos. Saía da aula e depois a gente combinava o que ia fazer. Almoçava em qualquer restaurante da praia. E nesse dia, como eles estavam combinando, ele falou... Pode ver, gente, meio-dia a gente vai estar aqui embaixo. Acho que era uma hora, não lembro agora. A gente vai estar aqui embaixo e encontra a gente. E ela tinha entendido, eu acho que ia ser só os dois. Mas na verdade, tava as quatro brasileiras, comigo incluída, e o alemão. E ele levou ela. Logo no começo a gente já viu a cara meio de decepção dela, ou de surpresa. Não sei direito que cara foi aquela de... Nossa, achei que ia ser meio casal e você trouxe todas as meninas. Mas achei que eu tava sendo escorpiana, lendo errado a situação. Deixei quieto. Depois, a gente foi almoçar, ela ficava falando só com ele, ela não falava com a gente praticamente. A gente puxava assunto, ela respondia, simpática, mas ela não puxava assunto nunca. E queria que ele traduzisse as coisas pra ela, do menu, falando... Ah, isso aqui eu não entendo em espanhol. E ele falava... Putz, eu também não sei espanhol direito, fala com as meninas, elas te ajudam na tradução. E a gente foi super legal com ela, super simpática, ela também foi simpática com a gente. Mas ela tava na missão de querer pegar o alemão. Era isso. E quando ela percebeu que a gente ia ficar na praia direta, todo mundo de biquíni já, ela falou... Putz, eu não tenho biquíni. E falou pra o alemão... Tem como você me levar até o hotel? Nossa, o hotel tá super perto, tá... Há duas quadras aqui, você não vai se perder nunca. Relaxa, eu te explico. Mas eu vou ficar aqui, eu não quero voltar pro hotel agora. E ela fez uma cara de... Nossa, esse alemão não entende as indiretas que eu tô querendo de voltar pro hotel. Ela falou... Nossa, acho que eu vou me perder mesmo. Não vai se perder, olha. Vai reto aqui, faz isso, não sei o que, não sei o que. Ele clicou pra ela e depois de um segundo, ela já tava lá de volta de biquíni e com uma garrafa de tequila. A gente tava lá, sabe, gente? Tinha tomado suco no almoço, ela trouxe uma garrafa de tequila. Aí quando a gente olhou a garrafa de tequila, a gente falou... Nossa, meu Deus, o que ela quer? Ela quer beber da gente aqui no rolê, né? Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Mas, claro, a gente simpática que é, festeiro que é, a gente aceitou a garrafa de tequila. Abrimos a garrafa de tequila, todo mundo lá bebendo na praia, como se tivesse 18 anos ainda. Eu tinha 19, então, né, tava meio a minha idade. Começam a tomar na praia, a gente tava lá com a garrafa. Quando eu vi, tava todo mundo, assim, bêbado já. O alemão mais. Porque o alemão, ele tomava mil cervejas e ele ficava de boas. Ele tomava isso aqui de tequila, assim, ó, um golito de tequila. E ele já tava louco da cabeça. E as meninas, a gente também já tava, né, pra lá de Bagdá, quando a gente tomou, acho que dois shots, a gente já tava doida também. E essa menina, gente, ela não tomava shots normal, tava todo mundo tomando shots, assim, sem tocar, na garrafa, ela tava no plano da sedução, pegando a garrafa, ela praticamente chupava, literalmente, parece que ela tava chupando pau, gente. Ela chupava a garrafa olhando pra ele. E eu fiquei, meu Deus do céu, perguntei pras meninas em português, vocês tão vendo o que eu tô vendo? Elas, sim, estamos vendo. E ele tava com a mão, assim, na minha perna. Dá pra ver que a gente tinha alguma coisa. A gente tava se pegando, óbvio. Odeio, na verdade, ficar pegando na rua, sabe? Eu gosto de ter um momento mais íntimo, mas claramente a gente tava se pegando. E ela tava nem aí, ela tava lá na sedução, chupa na garrafa, tocando nele toda hora. E ele, no começo, ele tava sendo meio antipático, na verdade, não antipático, mas ele tava numa distância com ela. Depois das tequilas, tava lá uma doideira já, gente. Tinha perdido o controle da situação. Depois, na praia, tava os dois juntos conversando o tempo todo, e eu tava com as minhas amigas. Mas não tava rolando nada ainda. Depois a gente voltou pro hotel, e ela falou, vamos pra uma piscina, não sei o que, não sei o que. Só que eu e as meninas, a gente já tinha tomado água, já tinha tomado outras coisas, então a gente não tava tão nesse grau, assim. Só os dois tavam no grau doido. E a gente falou, a gente não vai pular na piscina, a gente vai se arrumar, porque a gente vai na balada já já, e vai jantar ainda, então não vamos pular na piscina, vamos subir pra tomar banho. E os dois insistiram que eles queriam pular na piscina e tal, e a gente falou, bom, ok. Quando eles pularam na piscina, gente, foi aquela cena, assim, parecia que os dois tavam de luz de mel lá. Quando eu vi, tava a mão no peito dela, era uma situação tão estranha. Os dois meio agarrados, assim, tava muito estranho. E os dois pularam na piscina, nadando, e eu falei, nossa, gente, acho que eu perdi o alemão, né? Já era. Era. Já tinha sido mesmo. Eu subi, a minha amiga falou, você sabe o que vai acontecer, né? Se você sair daqui. Aí eu falei, eu sei, mas eu não vou ficar de babá aqui das pessoas, e se quer pegar, pega. Eu não vou ficar aqui de polícia, de delegado aqui, só esperando acontecer na minha cara, ou então eles não fazerem só porque eu tô aqui. Então, eu vou subir, vou me arrumar e tal, e pronto. E realmente, eu subi, fui me arrumar. Quando eu desci, eles já não estavam mais na piscina. A gente foi pra balada, a gente se divertiu muito, a gente foi jantar também. E, no dia seguinte, todo mundo veio me falar que sim, ele tinha pegado ela. Ah, na verdade, era óbvio que ele tinha pegado ela, porque quando eu tava saindo da balada, eu vi ela de toalha, assim, correndo pelo corredor que não era o dela. E sim, o dele. Mas, enfim, ele pegou ela nesse dia, mas, na verdade, não foi trigo amoroso de verdade, porque ela não queria romance. Depois dele, ela pegou mais o hotel inteiro. Depois eu já também não tava pegando muito ele, né, porque eu falei, ai, não faz sentido eu pegar, essa menina já pegou, e não vou ficar nesse rolo com eles. Parei de pegar ele, e também ele tava indo embora já, acho que faltava uns 4, 5 dias pra ele ir embora. E essa menina, depois, ela ficou lá ainda um tempão, e ela falava comigo, ou ela comentava nas minhas fotos do Facebook, falando que eu era linda, maravilhosa. Então, ela não foi nada pessoal comigo, ela só queria pegar o alemão mesmo, e eu tava lá, né, só sobrando, assim, só mais um mesmo, de, como fala em Stuart Will em inglês. Eu tava de vela só mesmo, deles, como se eu tivesse de vela. É claro que eu não culpei ela, e não culpei ele também, eu acho que todo mundo tava lá ali pra fazer o que quisesse, mas, talvez eu não fosse fazer isso, de pegar alguém que, claramente, tava com outra pessoa na minha frente, mas, enfim. Continuando isso, depois, a gente seguiu a nossa vida, todo mundo voltou pro Brasil, pra Alemanha, República Tcheca, todo mundo voltou pros nossos países. E aí, você acha que o alemão me deixou em paz? Não me deixou em paz, não. Continuou falando comigo um tempão, e querendo falar, assim, de romance, como se não tivesse acontecido nada. E falando que eu tinha que ir pra Alemanha, que ele tinha uma casa gigante lá, e que eu devia conhecer a família dele, que a família dele ia me amar e tal, que a gente podia casar, ter filhos, assim, um sonho maravilhoso. E eu falei, gente, o que esse alemão acha? Eu, com 19 anos, vou pra Alemanha. Não, eu não sei o que ele achava. É impossível, eu não consigo nem pensar qual que é o sonho, qual que é a história que ia ser. Mas, enfim, também não sei se eu tava falando sério, eu espero que não. Mas era todos os dias, falava isso por celular e tal, e eu com aquela cara de, meu Deus do céu. Mas, mesmo assim, continuar falando com ele, eu dar uma risada, como se fosse... Sabe quando a pessoa fala sério, você fala... Ah, 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 ah. Verdade, eu acho que seria maravilhoso. Mas não levava a sério mesmo. Só que depois eu fui pra Espanha. E eu falei pra ele, nossa, eu vou pra Espanha, que legal. Falei pra todas as pessoas que eu conhecia da Europa, falei que eu tava indo pra Espanha, como se, né, a Alemanha fosse grudada na Espanha. Não tinha muita noção, assim, de como os países eram longe. Eu achava que tudo era muito perto. Na verdade, sim, é perto. Mas também não é meia hora, né? Falei que eu tava indo pra Espanha, eu tava muito animada, era a primeira vez que eu ia pra Europa e tal. E ele falou, vou comprar uma passagem pra te ver. Também não sei o que acontece, que os gringos compram passagem pra me ver. O pessoal tem dinheiro, eu acho, né, uma viagem, né, mas uma vez não, algumas semanas numa viagem. Eu falei, ok, pode ser, tudo certo, tá bom. O que custa, né, continuar a história em outro país. Fui pra Espanha e ele realmente foi até a cidade que eu tava. Mas eu falei pra ele, eu conheci outra pessoa, não rola mais. E ele falou, bom, ok, tudo certo. Levou na boa. A gente não se pegou nesse dia, não se pegou, na verdade, nunca mais depois do México. Ah, isso foi em dezembro. Mas antes disso, eu esqueci de falar essa parte, agora eu vou contar. Antes disso, antes de ele ter ido me visitar, eu fui pra Alemanha antes, pro Oktoberfest com a minha irmã. E nesse dia, a gente tava lá em Munique, esse cara era de Munique, e ele falou, pode vir aqui. Ah, minha família tem uma tenda e tal, e eu trabalho aqui, eu posso deixar vocês entrarem. Porque não sei se vocês sabem, algumas tendas são bem concorridas, principalmente no final de semana, e não dava pra entrar em quase nenhuma. A gente foi até ele, eu conheci o pai do cara, eu conheci o irmão dele, bancou várias cervezas pra gente, que ele queria ser simpático comigo e com a minha irmã. A gente ficou muito tempo com ele lá, conversando no Oktoberfest, e depois ele foi até Granada. Mas a passagem dele tava comprada pra Granada desde antes do Oktoberfest. O Oktoberfest foi no meio, assim, porque a gente foi de última hora. Depois de Granada, que eu falei pra ele que eu tinha conhecido outra pessoa já, a gente cortou relações, nunca mais nos falamos. Ele veio pro Brasil depois, visitava a galera que ele conheceu em Prazer, o Carmen não me avisou. A gente nunca mais se viu, literalmente. E a menina da República Tcheca, recentemente eu descobri que ela tava morando num bairro muito próximo que eu tava morando na cidade do México. Sim, ela tava morando no México ainda, gente. Eu descobri esses dias. Esses dias não, faz um ano, mas tudo bem. Ela morava em Polanco e eu morava em Rumanoge, que é um bairro grudado no outro da cidade do México. E achei muito engraçado que ela ainda tava no México, depois de tanto tempo, e que eu voltei a morar no México. A gente podia facilmente se encontrar lá, com certeza. E essa foi uma história do Date Errado Express, que durou muitas semanas, mas rendeu várias viagens depois. Encontrei o cara na Alemanha, encontrei o cara na Espanha. A menina tá morando no México depois, no mesmo tempo que eu tava morando num bairro próximo. E é isso. Pra vocês verem que, vida louca, quando a gente conhece as pessoas, você conhece no México em 2012, você não sabe que você vai encontrar a pessoa depois, no Oktoberfest em 2013. E depois ele vai pra Espanha atrás de você em 2013 também. E não sabe que em 2018, você vai encontrar a menina que furou os seus olhos, lá no México, vai tá no mesmo lugar, morando no mesmo bairro que você, praticamente no mesmo bairro que você, na cidade do México, uma das maiores cidades do mundo, que é a cidade do México. Essa foi a minha história, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P Faria, Mancha BR. E não se esqueçam também que agora a gente tem o Seja Membros no canal, tem dois planos pra vocês escolherem, pra vocês ficarem cada vez mais parte da gente, receberem mais conteúdo. Espero que vocês se inscrevam. Fico por aqui então, um beijo pra vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho